Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês todos os tons de ruivos que eu tive esse ano de coloração. Esse ano de 2021 eu comecei com um tom da 947 da Tibiette, que inclusive, gente, respondendo a pergunta que sempre me fazem aqui no canal, onde que compra. Eu ouvi falar que essa tinta foi descontinuada no Brasil, tá difícil de achar, inclusive eu acho que tá impossível de achar aqui no Brasil. Esse tom é um tom perfeito pra quem quer o Strawberry Blonde. Que é tipo um ruivo mais puxado pro loiro, com nada assim de tons laranjas fortes. A Tibiette, ela já tem um tom assim de puxar mais pro rosê, que torna mais lindo ainda, na minha opinião. Desbota rápido, infelizmente, porque é um tom claro, né, o cobre não ressalta muito, então consequentemente ele desbota rápido. Mas o desbotamento é muito lindo. Depois eu usei a misturinha da Tibiette também, 947 junto com a 949. Qual que era o objetivo dessa mistura? Era fazer um ruivo mais frio. Essa mistura, ela tem 4 nuances, sendo que apenas uma delas é cobre. O cobre, ele não tá ressaltado nessa mistura. Vai ficar um tom mais frio, principalmente por causa do 9, que é o violeta. Então, realmente, atingiu esse objetivo. Ele ficou um ruivo que praticamente quase só dá pra ver no sol. Ficou bem sutil, bonito, frio. Só que é pra quem gosta, porque pra quem tá procurando um ruivo mais acobreado, mais laranjinha, essa não é a mistura. Eu não recomendo isso pra você. Pra mim não deu muito certo, porque eu senti falta de cobre. E depois, como eu senti falta de cobre, o que eu fiz? No próximo retoque, eu fiz a mesma mistura, só que eu adicionei o Mix Cobre 077 da Ígora. Ih, gente, o tom ficou maravilhoso. Esse Mix Cobre, eu gosto de ter ele em casa, porque pra necessidades dessa forma. A mistura ficou muito linda e eu recomendo bastante. Pra quem gosta de um ruivo, assim... Ele é um pouco mais laranjinha, mas é um laranjinha que não é enjoativo, sabe? E depois, pra não vencer, eu ainda tinha uma da linha Takeover, que ela foi descontinuada, que é a 8849. Ih, gente, essa coloração, assim como da TBH, ela tem, assim, um reflexo pro rosê também. Ele é um ruivo um pouquinho mais escuro. A tecnologia da Ígora Takeover e da TBH são duas tecnologias completamente diferentes da Takeover. Ela acabou ressecando um pouco o meu cabelo, deu uma irritabilidade um pouco no couro cabeludo, porque ela tem mais amônia. Mas, felizmente, também não dá pra ser comprada, porque ela foi descontinuada. Ela já era uma linha que já tinha meio que um prazo de validade, é uma linha temporária, limitada. E só depois que eu acabei descobrindo isso. Mas é uma pena, porque essa linha, gente, tinha tons maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Depois, voltei pra TBH. Bom, gente, esse ano foi o ano da TBH. Não tem como, eu testei o ano inteiro. Bom, depois eu testei a 747 junto com a 916. Por que eu fiz essa mistura? Primeiro, porque eu queria testar a 747, que eu vi que é um tom muito bonito. Então, eu queria testar esse tom. Só que eu não queria que meu cabelo escurecesse tanto, porque a 747 é um tom bem escuro e bem mais acobriado do que a 947. Como eu não queria isso, eu juntei com a 916, porque a 916, ela vai trazer um reflexo acinzentado, vai trazer um reflexo marrom. E também não vai deixar que o tom 7, né, da 747, escureça o meu cabelo. Então, vai balancear, tornando um tom 8. Deu muito certo, gente, o tom ficou muito lindo. Sinceramente, é o ruivo mais lindo que eu já usei nesses 5, 6 anos, sei lá, pintando o cabelo. Gente, quando meu cabelo foi secando e eu olhei meu cabelo no espelho, ele não tava nem finalizado, juro. A cor é muito linda, o reflexo é muito lindo. Mas, eu não recomendo pra você, se você gosta de acobreados que se destacam, laranjas que se destacam, porque essa coloração não faz isso. Ela é uma coloração que puja bastante pro nude, vai desbotando bastante pro marrom dourado. Ela é uma cor muito bonita, mas assim, pra quem tá buscando tons mais sutis. E, no meu caso, foi o tom mais perfeito, assim, que eu já usei. Só que, como é que eu vou dizer, quando você pinta o cabelo todo com ela, o tom fica impecável. Depois que vai desbotando, não é o meu desbotamento favorito. Mas, gente, essa coloração, quando você passa no cabelo todo, ela é muito linda. Pra finalizar, essa última coloração que eu testei, que, inclusive, é essa aqui, tá no meu cabelo, que é da Biostratos, a 9.4, junto com a 8.1. Eu tinha a 8.4 em casa. Eu ia testar, inclusive, a 8.4 com a 8.1, mas falaram que essa coloração escurece muito o cabelo e eu tava com medo do meu cabelo escurecer, porque eu não queria isso. Então, o que eu fiz? Como eu vi que tinha bastante diferença da 8.4 com a 9.4, que a 9.4, ela já é um tom bem mais clarinho, eu achei legal testar a 9.4. Foi bom, assim, gente, porque ela, inclusive, clareou o meu cabelo. Um tom, assim, muito puxado pro laranja e ela demora pra desbotar. Pra quem não gosta de ficar tonalizando o cabelo, vale muito a pena ter ela, porque ela demora mesmo pra desbotar. Só que pra quem não gosta de laranja, foge dessa mistura, porque ela é bem laranja. Principalmente no sol, dá pra ver reflexo bem laranja. E eu, assim, particularmente, eu não sou tão fã, mas eu gosto de laranja, mas eu acho enjoativo. E acho que quando eu tô sem maquiagem, ele me apaga completamente. Inclusive, gente, a maquiagem, ela é feita pra destacar, né, pontos do rosto. Então, ele não vai me deixar apagado, minha imagem apagada com maquiagem. Mas sem maquiagem, eu sinto bastante. Esses foram os tons que eu usei em 2021. Eu fiquei bastante tempo usando a 747 junto com a 916, porque eu gostei muito desse tom, queria manter por um tempo. Só parei de usar, porque a 747, ela tá bem difícil de achar e quando você acha, ela realmente tá bem cara. Então, eu resolvi tentar trazer outras opções de ruivos que são bonitos também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.